Vente 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 Sai 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 Peça 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 Pequeno 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 Machucar 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 Serviço 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 Queijo Caixo 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 Enfermeira 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 Escalar 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 Usar 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 Dente Dente Sem 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 Peça Peça Pequeno 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 Machucar Machucar Serviço 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 Queijo Queijo Enfermeira Enfermeira Escalar Escalar Usar 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 Rosa 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 Taxi 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 Plantar Plantar Idiota 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 Mil 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 Cuidado Tambor 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 Dar Dar da da mês 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 anel 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 rosa rosa táxi táxi plantar plantar idiota idiota tornar-se tornar-se mil mil tambor 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 dar dar mês mês anel 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 experimentar 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 livre 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 desculpa 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 porta 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 casu 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 friado 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 meçã 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 friado DIFICIO 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 RÁPIDO 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 Seu 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 Experimentar Experimentar Livre Desculpa Desculpa Porta Porta Caso Caso Friado Friado Meçã Meçã Difícil Difícil Rápido Rápido Seu Seu Justo 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 Estar 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 Computador 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 Pintura 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 Socorro 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 Prazer 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 Tomate 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 Morto 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 Feliz 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 Contar 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 Justo Justo Estar Estar Computador Computador Pintura Pintura Socorro Socorro Frenzy Pintura Prazer 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 Comer Comer Podre Comer 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 Feliz Feliz Contar Contar Desenhar 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 Osso 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 Viver 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 Bandeira 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 Leva 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 Linha 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 Menina 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 Manter 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 Esvaziar 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 Devo 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 Desenhar Desenhar Osso Osso Viver Viver Bandeira Bandeira Leva Leva Linha Linha Menina Menina Manter Manter Esvaziar Esvaziar Devo Devo Segue 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 Muitos 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 Açúcar 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 Ombro 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 Nós 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 Dizer 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 Café 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Piquenique 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 Importam 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 Segue Segue Muitos Muitos Açúcar Açúcar Ombro Ombro Nós Nós Dizer Dizer Café Café Por aí Por aí Por aí Piquenique Piquenique Importam Importam Música 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 Gritar Molhado 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 Classe 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 Gato 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 Punt 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 Vegetal 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 Baixa 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 Velozes 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 Meleão 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 Melão Música 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 Gritar Gritar Molhado Molhado Classe Uh Classe Classe C C C Gato, gato, ponte, 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 vegetal, 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 baixa, baixa, velozes, velozes, melão, melão, suco, 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 conhecer, 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 vela, 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 perto, 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 até, 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 Pessoas, 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 piscina, 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 Piscina Chão 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 Estação 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 Genela 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 Suco Suco Conhecer Conhecer Vela Vela Perto Perto Até Até Pessoas Pessoas Piscina Piscina Chão 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 Estação 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 Genela Genela Tiro 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 Recioso Tiro 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 Vidro Vidro Oralha 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 Pared 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 Ocultar Pássaro 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 Frio 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 Gás 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 Tiro Tiro Recioso Recioso Viado Viado Vidro Vidro Uralha 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 Pared Pared Ocultar Ocultar Pássaro 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 Frango Aeroporto Onde 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 Cabeça 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 Corpo 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 Ótimo 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 Caloroso 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 Teto 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 Utónum 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 Maio 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 Frango 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 Aeroporto Aeroporto Onde 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 Cabeça 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 Corpo 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 Córo Óptimo Ótimo Ótimo Teto Teto Utônum Utônum Maio Maio Haja 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 Modelo 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 Banco 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 Novo 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 Chuva 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 Vermelho 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Despertar 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 no homem no homem no homem no homem pôr 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 haja haja modelo modelo banco banco novo novo chuva 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 vermelho vermelho o suficiente o suficiente despertar despertar no homem no homem pôr 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 mulher 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 gosto 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 pôr 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 sal sal discar 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 leve 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 estúpido 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 tia você 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 comida 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 mulher mulher gosto portão portão sal discar discar leve leve estúpido estúpido tia tia você 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 comida comida bordo 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 olá 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 compreendo 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 abrir 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 ela 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 chique 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 cortina 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 Lento 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 Pugas 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 Tarde 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 Borda Borda Olá Olá Compreendo Compreendo Abrir Abrir Ela Ela Fique Fique Cortina 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 Teroto 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 Clima 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 Tamanho 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 Contagem 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Escreveres 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 Lindo 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 Creme 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 Descansar 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 Olavo 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 Garoto Garoto Clima Clima Tamanho Contagem Contagem Em linha Rita Em linha Rita Escrever Escrever Lindo Lindo Creme Creme Descansar Descansar Olavo Olavo Sobre 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 Com 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 Flor 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 Bola 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 Amarelo 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 Mar 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Banco 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 Metaz 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 Notícia 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 Sobre Sobre Com 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 Flor Flor Bola 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 Amarelo 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 Colega de classe Colega de classe Banco 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 Caneta 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 Día 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 Relógio Livro 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 Cine Há Caneta 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 Para dentro. Puxar. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Sempre. 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 Caneta. Caneta. Colher. Colher. Dia. Dia. Relógio. Relógio. Livro. 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 Prato. Prato. Para dentro. Para dentro. Puxar. Puxar. Depois de. Depois de. Sempre. 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 Cuidado. 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 Clube. Clube Festa 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 Olho 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 Son 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 Alongo 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 Obo 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 Fone 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 Folha Cuidado Cuidado Clube Festa 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 Olho Olho Rir 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 Placa Placa Son 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 Alongo Alongo Robô Robô Folha 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 Doce 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 Não 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 Cesta Festa Cesta Cesta Sexta Cesta Montanha 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 Do 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 Bilhete 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 Assento 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 Buraco 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 Triste 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 Ouro 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 Cesta 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 Montanha 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 Do Do Carlos Deus idé could A A El A Acento Buraco Buraco Triste Triste Ouro Ouro Curso 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 Esperança 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 PIN 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 METRO 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 DRAF 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 BEM GROSSO 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 METRO 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 GROSO GROSO Greve 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Curso Curso Esperança Esperança PIN PIN Metro Metro Garrafa Garrafa Vem Vem Grosso Grosso Mas Mas Greve Greve Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Vai 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 Crescer 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 Próximo Pai 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 Juntos 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 Lavar 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 Sonho 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 Corredor 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 Venha 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Vai Vai Crescer 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 Próximo 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 Pai Pai Juntos 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 Corredor Venha Venha Em breve Em breve Caminho 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 Aguarde 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 Profundo 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 Cão 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 Exemplo 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 Arquiris 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 Fita 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 Caminhar 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 Lavo 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 Ler 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 Caminho Caminho Aguarde Aguarde Profundo Profundo Cão Cão Exemplo Exemplo Arquiris Arquiris Fita Fita Caminhar Caminhar Lavo 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 Ler 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 Giste Giste Cera Giste Cera Giste Cera Ponto a pé Ponto a pé PONTAPÉ PONTAPÉ QUEIMAR 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 SEPATO 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 EXTELENTE 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 BANULHO 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 BIBLIOTECA Biblioteca Restaurante D D D D Pinho 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 Gis de cera Gis de cera Pontapé Pontapé Queimar Queimar Sapato Sapato Excelente Excelente Banulho Banulho Biblioteca Biblioteca RESTAURANTE 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 D D D Pinho 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 Voa 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 LIMITAR 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 NARIS 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 Nariz Irmão 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 Lugas 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 Ensinar 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 Bebê 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 Todos 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 Dança 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 Lista 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 Boa Boa Limitar 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 Nariz Nariz Irmão 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 Lugar 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 Ensinar Ensinar Bebê 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 Todos Todos Dança Dança Vista Vista Morango 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 Giz 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 Inverno 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 Cheio 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 Alto 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 Fraco 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 Ilha 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 Estranho 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 Ovelha Ovelha Muito Ovelha 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 Mandares Ovelha Morango Giz Giz Inverno Inverno Cheio Cheio Alto Fraco Fraco Ilha Ilha Estranho Estranho Ovelha Ovelha Mandar Mandar Palavra 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 Folha Bonita Escolher 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 Perigoso 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 Vender 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 Calça 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 Palavra Palavra Oeste Oeste Falar Falar Fruta Fruta Folha Folha Bonita 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 Escolher Escolher Perigoso 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 Presse 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 Ano 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 K7 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 K8 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 Ódion 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 Mesa 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 Par 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 Pressa Pressa Ano Ano Cheveiro 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 Cassete Cassete Navio Navio Só Só Entre Entre Ódion 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 Mesa 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 Par Par Acampamento 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 Leite 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 Costumeiro 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 Vês têm Vês têm Vês têm Vês têm Me vês Me vês Me vês Senhora 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 Por quê Por quê Por quê Por quê Lua 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 Apartamento 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 Batida 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 Acampamento Acampamento Leite Costumeiro Costumeiro Vês têm Vês têm Me vês Me vês Senhora 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 Porquê? Porquê? Lua Lua Apartamento 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 Batida 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 Refeição 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 Encontro 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 rompas 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 paz 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 luva 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 violão 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 film 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 grande violão 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 bebida 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 jogos 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 refeição refeição encontro 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 rompas 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 paz paz marijuana avécia monocon vet violão Violão Film Film Grande Grande Bebida Bebida Jogos Jogos Preto 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 Calendário 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 Escritório 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 Bravo 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 Problema 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 Gordura 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 Mundo 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 Soro 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 I I I De volta De volta De volta De volta De volta Preto Preto Calendário 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 Escritório 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 Bravo Bravo Problema 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 Gordura 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 Mundo 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 Choro 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 I I I De volta De volta Escola 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 Mate 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 Tinta 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 Curtar Curtar Cortar Cortar Volta 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 Manhã 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 Conhecer Trabalhos 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 Gãj Gãn Gãã Gãng 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 Tchau 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 Suave Escola Escola Mate Mate Tinta Cortar Cortar Volta Volta Manhã Manhã Conhecer Conhecer Trabalhos Trabalhos Ganhar Ganhar Suave 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 Sul 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 Bolsa 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 Saia 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 Il 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 Legal 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 Topo 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 Perdão 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 Dirigir 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 Famoso 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 Carne 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 Sul 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 Bossa Bolsa Bolsa Saia 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 Il Il Legal 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 Topo Legal Topo 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 Perdão Perdão Dirigir Dirigir Famoso Famoso Carne Carne Jardins Lógico Jardins Lógico Faca 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 Branco 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 Seguro 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 Eles 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 Canto 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 Cofinho 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 Toque. Toque. Registro. 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 Jardins Lógico. Jardins Lógico. Faca. Faca. Branco. Branco. Seguro. Seguro. Eles. Eles. Canto. Canto. Cofinho. Cofinho. Mangueira. Mangueira. Toque. Toque. Registro. Registro. Postar. 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 Esperar. 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 Fast. 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 At. 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 Ar Cadeira 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 Macaco 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 Virar 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 Sultrar 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 Sentir 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 Diário 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 Postar 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 Esperar 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 Faz 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 Ar 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 Cadeira Cadeira Macaco 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 Virar Virar Sultrar Sultrar Sentir Sentir Diário Diário Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Verde 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 Rocha 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 Construir 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 Loja 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 Assim 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 Frente 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 Waneca 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 Caminhão 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 Caixa 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 Café da manhã Café da manhã Verde Verde Rocha Rocha Construir Construir Loja Loja Assim Assim Frente Frente Boneca Boneca Caminhão Caminhão Caixa Caixa Pista 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 Do que Do que Do que Do que Do que Começar 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 Dedo 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 Brinquedo 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 Mover Galinha Presente 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 Fora 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 Jovem 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 Lista Lista Do que Do que Começar Começar Dedo Dedo Brinquedo Brinquedo Mover Mover Galinha Galinha Presente Presente Fora 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 Jovem 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 Neve 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 Balão 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 Nunca 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 Eu 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 Deslizar 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 Bolo 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 Chapeu 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 Moeda 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 Ponto 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 Cinzento 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 Neve Neve Balão Balão Nunca Nunca Eu Eu Deslizar Deslizar Bolo Bolo Chapéu Chapéu Moeda Moeda Ponto Ponto Cinzento Cinzento Sino 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 Rio 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 Fogão 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 Período de Férias 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 Perna 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 Norte 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 Vanda 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 Azião 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 Arregua 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 Gastar 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 Sino Sino Rio Rio Fogão Fogão Período de Férias Período de Férias Período de Férias Perna Perna Norte 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 Banda 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 Avião 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 Arregua Arregua Gastar 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Botão 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 Cidade 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 Quadrado 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 O O O O Tchau 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 Coração 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 Semana 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 Apreciar 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 Passeio 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 Muito de Muito de Botão Botão Cidade Cidade Quadrado Quadrado O O Tchau Tchau Coração Coração Semana Semana Apreciar Apreciar Passeio Passeio Pronto 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 Pergunte-se, 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 apagador, apagador, apagador. Nome, 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 sujo, sujo, sujo. Sujo, certo, 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 certo. E se, e se, e se, vejo, vejo, vejo. Vejo, urso. 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 Rapidez. 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 Pronto. Pronto. Pergunte-se, pergunte-se, apagador, apagador. Nome. Nome. Sujo. Sujo. Certo. Certo. E se, e se, e se, vejo, 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 urso, urso, urso. Rapidez. 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 Antes. 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 Conversa Dinheiro 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 Pedra 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 Lição 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 Facto 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 Água 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 O Longo O Longo O Longo O Longo Dormir 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 Selva 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 Antes 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 Conversa Conversa Dinheiro Dinheiro Pedra 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 Lição 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 Facto 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 Água 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 O Longo O Longo O Longo O Longo Dormir 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 Selva 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 Carimbo 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 Castanho 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 Pate 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 Sentar 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 Dicionário 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 Export 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 Casa 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 Manteiga 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 Veja 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 Tulipa 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 Carimbo Carimbo Castanho Castanho Padre Padre Sentar Sentar Dicionário Dicionário Export Export Casa Casa Manteiga Manteiga Veja Veja Tulipa 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 Pegue 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 Mãe Ontem Amor 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 Círculo 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 Madeira 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 Primo 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 Viagem 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 Escova 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 Golpe 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 Pegue Pegue Mãe Ontem Ontem Amor Amor Círculo Círculo Madeira Madeira Primo Primo Viagem Viagem Escova Escova Golpe Golpe Dom 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 Exercício 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 Futebol 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 Tipo 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 Precisar 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 Deve 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 Gravata 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 Impressão 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 Deus 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 Rosa 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 Don Don Exercício Exercício Futebol 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 Tipo 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 Precisar 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 Impressor Teio issements Impressões Amo Em Deus, Deus, rosa, rosa, em, 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 introduzir, 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 Templo, 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 Cansado, 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 Família, 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 Lose, 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 Come, Atravese, 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 Através Erros 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 Álbum 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 Em Em Introduzir Introduzir Templo Templo Cansado Cansado Família Família Longe Longe Como Como Através Através Arroz Arroz Álbum Álbum Exposição 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 Excitares 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 Guerra 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 Chegás 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 Cruz 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 Bem-vinda 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 Seco 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 Aprender 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 Terminar 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 Tufon 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 Exposição Exposição Excitar Excitar Guerra Guerra Chegar Chegar Cruz 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 Bem-vinda Bem-vinda Seco Seco Aprender Aprender Terminar 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 Tufon Tufon Lago 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 Tio 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 Dan TIGELA TIGELA FILHA 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 MOTOR VISITA 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 VACA 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 POBTO 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 LIGO 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 TIU TIU DARF 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 CIDADE CIDADE TIGELA TIGELA F bour Stella ילa FILH 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 Youű strategic FILH FILH Vaca. Pópto. Pópto. Patim. 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 País. 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 A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Rico Acontecer 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 Para 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 Diversão 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 A rua A rua A rua Televisão 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 Metro METEVOL 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 PATIN PATIN PAÍS PAÍS FUMAÇA FUMAÇA RICO RICO ACONTECER ACONTECER PARA DIVERSÃO 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 METEVOL 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 PASSAR 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 copo 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 quando 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 esquerda 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 piloto 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 preencher 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 mapa 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 nuvem 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 ceia 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 passar 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 copo copo quando 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 esquerda esquerda piloto 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 aqui aqui cavalo 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 Com sede, com sede, temporada, 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 cama, 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 plano, 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 pesado, 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 joelho, 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 espalho, espalho, espalho. Espelho, rádio, 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 rádio. Caminhava, 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 cavalo, cavalo. Com sede, com sede, temporada, temporada, cama, cama, plano. Plano, 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 pesado, pesado. Coelho, joelho, joelho, espalho, espalho. Rádio, rádio, rádio. Caminhava, caminhava, caminhava. Polícia, 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 polícia. De outros, de outros, de outros, de outros, de outros. pegar hora hora retorna 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 corre 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 nota 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 isto 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 sala 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 gentil 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 polícia polícia de outros de outros pegar 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 hora hora retorna 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 corre 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 nota 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 closer distorna distorna rete distorna 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 na quando Mudança 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 Conduzir 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 Conforme 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 Coisa 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 Araia 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 Cozinhar 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 Amiga 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 Página 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 Naquela 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 Pais 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 Mudança 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 Coisa Areia Areia Cozinhar Cozinhar Amiga Amiga Página Página Naquela Naquela Pais Pais Degrau 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 nadar nadar ver 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 cibonete 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 mão 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 história 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 vem encontrar encontro encontrar 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 Casaco 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 Largo 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 Negrau Negrau Senhor Senhor Nadar Nadar Ver 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 Cibonete 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 Mão Mão História 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 Encontrar Encontrar Casaco Casaco Largo 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 Pato 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Houve um Qualquer 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 Tees 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 Qualquer 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 Cada vídeo Muito 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 Obrigado 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 Pupel 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 Pato Pato Houve um Houve um Qualquer Qualquer Ter Ter Como Como Cava 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 Vídeo 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 Muito 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 Obrigado 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 Pupel 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 Aluna 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 Forma 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 Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras Terra Comer 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 Junte-se 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 Velho 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 Último 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 Óleum 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 Uva Aluna Aluna Forma Forma Fazer compras Fazer compras Terra Comer Comer Junte-se Junte-se Velho Velho Último Último Óleo Óleo Uva 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 Casar 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 Empurrar 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 PENSAR Esta noite Labio Mosca 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 Boca 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 Questão 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 Sopa 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 Bastão 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 Casar 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 Empurrar Empurrar Pensar 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 Esta noite Esta noite Lábio Lábio Mosca 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 Sopa Bastão Bastão Dominária 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 Estrada 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 Chá 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 Jardim 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 Rainha Também 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 Maio Maio Meio Meio Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Supermercado 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 Braço 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 Dominária 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 Estrada Estrada Chá 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 Jardim 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 Rainha 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 Também 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 Meio 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 Duas Vezes Duas Vezes Supermercado 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 Graça Braço Braço Verão 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 Forte Forte Fchar Fshut 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 A A A A Porco 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 Abaixo 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 Vasho 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 Dólar 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 Maravilha 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 Câmara 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 Verão Verão Forte Forte Fshar Fshar A A Porco Câmara Porco Abaixo 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 Baixo 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 Dólar Dólar Maravilha Maravilha Câmara Câmara Violino 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 Surpresa 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 A frugueite A frugueite A frugueite A frugueite Gelo 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 Lançar 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 Quem 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 Bicicleta 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 Sorriso 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 Copieden 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 infectious Espaço 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 Violino Violino Surpresa Surpresa Afroguete Afroguete Gelo Gelo Lançar Lançar Quem Quem Bicicleta Bicicleta Sorriso Sorriso Copia de Copia de Espaço Espaço Alto 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 Praia 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 Quente 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 Agora 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 Aniversário 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 Doente 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 Campo 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 Gostar 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 Finum 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 Médicum 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 De praia Quente 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 Agora Agora Aniversário 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 GUSTAR FINUM FINUM MÉDICUM MÉDICUM ESTUDE 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 NOITE 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 FOGO 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 TEMPESTADE 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 FILHO 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 LÁPIS 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 PORQUE 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 BATATA 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 ALUNCE 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 CHEIRO 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 ESTUDE ESTUDE Noite Noite Fogo Fogo Tempestade Tempestade Filho Filho Lápis Lápis Porquê? Porquê? Batata Batata Ao Lunge Ao Lunge Cheiro Cheiro Senhorita 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 Lembrar 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 Esqueço 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 Pauzinho 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 Errado 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 Vestido Luta 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 Fora 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 Boço 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 Perra 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 Senhorita Senhorita Lembrar Lembrar Esqueço 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 Pausinho Pausinho Errado 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 Vestir 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 Luta 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 Fora 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 Bel Minuto Minuto Tubo 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 Chave 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 Fim 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 Cho 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 Qual Vapor 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 Novamente 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 Prata 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Minuto Minuto Tubo Tubo Chave Chave Fim Fim Quê 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 Qual Qual Vapor 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 Novamente 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 Prata Prata Lidar com Lidar com Lidar com Loco 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 Somente 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 Perderes 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 Lá Lá Sim 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 Mau 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 Acertar 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 Faço 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 Guarda-chuva. Suéter. 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 Louco. Louco. Somente. Somente. Perder. Perder. Lá. Lá. Sim. Sim. Mau. Mau. Acertar. Acertar. Faço. Faço. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Suéter. Suéter. Ocupado. 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 Árvora. 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 Grupo. 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 Então. 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 Deixei. 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 Urama. 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 Sombriu. 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 Desperdício. 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 Desperdício Pão 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 Almoço 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 Ocupado Ocupado Árvora Árvora Grupo Grupo Então Então Deixei 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 Grama Grama Sombril 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 Desperdício 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 Pão 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 Almoço 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 Trabalho 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 Tigre Tampa 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 Laranja 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 Cozinha 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 Avô 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 Alvo Alvo Barato 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 Carta 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 Cantar 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 Enviar Enviar Trabalhos Trabalhos Tigre Tigre Tampa 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 Laranja 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 Cozinha 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 Avô Avô Barato 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 Carta 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 Canta 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 Criança 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 PAUSA CONJUNTO CONJUNTO PESCOÇO 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 MERCADO 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 ENDIREÇO 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 MEIA MAIA 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 IGRAJA 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 PARK 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 PE 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 CRIANÇA 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 PESCOÇO PESCOÇO MERCADO MERCADO ENDIREÇO 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 MEIA 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 IGRAJA IGRAJA PARK 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 PE 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 CAMISA 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 BALANÇO 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 ASA 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 Mentira 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 Rei 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 Colina 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 Azul 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 Interruptor 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 Repetidos 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 Colocar 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 Camisa Camisa Asa Balanço 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 Asa Asa Mentira Mentira Rei 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 Colina 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 Azul 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 Institu Interruptor 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 Repetidos 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 Colocar Colocar Cor 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 Banho 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 Leste 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 Transportar 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 Quieto 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 Salada 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 Centro 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 Cenário 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 Comprar 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 Cor Banho Banho Leste Leste Transportar Transportar Quieto Quieto Salava Salava Centro Centro Cenário Comprar Comprar Morrer Morrer Milhão 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 Teste 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 Vento 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 Ponto 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 Tri Vento 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 ETRÁS Atrás Atrás Equipe 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 Trem 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 Milhão Milhão Teste Teste Vento Vento Ponto Ponto Quer Quer Peão Peão Tênis Tênis Atrás Atrás Equipe Equipe Trem 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 Sair 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 Fazenda 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 Variante Era 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 cobertura 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 eu vou eu vou eu vou eu vou mesmo 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 frequentemente 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 ônibus 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 barco 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 sair sair fazenda 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 brilhante brilhante era Era Cobertura Cobertura Eu vou Eu vou Mesmo Mesmo Frequentemente Frequentemente Ônibus Ônibus Barco Barco Primavera 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 Chantar 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 Início 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 Trazer 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 Março 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 Homem 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 Saltar 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 Prática 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 Cabelo 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 Ouvir 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 Primavera Primavera Chantar Chantar Início Início Trazer Trazer Março Março Homem Homem Saltar Saltar Prática Prática Cabelo Cabelo Ouvir Ouvir Fresco 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 Hoje 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 Cedo 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 Irmã 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 Acima 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 Amanhã 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 A minha Aldaia 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 Tocar 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 Debaixo 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 Alta 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 Fresco Fresco Hoje Hoje Cedo Cedo Irmã Irmã Acima Acima Amanhã Amanhã Aldaia Aldaia Tocar 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 Debaixo 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 Alta 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 Amburgo 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 Fácil Fácil Responda 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 Com licença Com licença Com licença Ampla 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 Poucos 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 Concertar 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 Estrela 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 Hamburger Hamburger Tempo Tempo Fácil Fácil Responda 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 Com licença Com licença Ampla 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 Poucos 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 Concertar Concertar Estrela Estrela Por sorte Por sorte